Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base das guerreiras e bom como vai demorar ainda para terminar essa pesquisa aqui que a Jana tá fazendo ainda falta bastante falta mais de 150 pontos ainda para terminar essa pesquisa deixa eu ver aqui eu preciso eu tô terminando aqui essa outra fumarola para a gente já deixar as duas no esquema deixa eu copiar esse cara aqui colocar ele virado para lá vou fazer assim ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 que eu vou puxar outro fio lá para cima cobre não bicho cumbu já desse aqui ó eu vou pôr uma ponte que talvez depois eu passe o cabo para lá não não precisa tem o cabo ali já na verdade eu posso puxar o cabo daqui do meio sem precisar construir aqui né então sim vou pôr uma ponte e aí eu puxar aqui ó e aí esse cara entra aqui beleza puxar a tubulação também a princípio não sei a diabática não tá bom se normal vou puxar isso e é ela até e por enquanto vou pôr uma saída de alta pressão que provavelmente eu vou ter que deixar no vácuo ali dentro né então vai ser um pouquinho demorado que essa fumarola aqui ela tá em atividade meu Deus do céu 71 ciclo e vai ficar trocando temperatura aqui eu preciso jogar algum líquido aqui dentro eu acho que eu vou jogar nafta mesmo eu tenho bastante nafta e a nafta ela tem praticamente o mesmo ponto de eu ver aqui já esqueci é 538 da nafta e menos 50 para congelar o petróleo ele é eu passou só só o ponto de fusão do petróleo que é menos 57 mas a temperatura de ebulição é a mesma então vai ser nafta mesmo e o mais importante aqui é o ponto de ebulição ser acima dos 500 graus né vamos botar nafta aqui varalto engarrafar beleza eles vão construindo aqui ok só que por enquanto fica fechado isso aqui é fechado vamos recolher as tranqueiras daqui beleza começou a trazer a nafta já deve tá quente essa nafta né é tá quente e aí as placas de condução e aí as placas de condução térmica que vão são vai tudo aqui dentro logo ah tá faltou os canos né tem que puxar um cano daqui para trazer a água para cá esse aqui é o meu cano que traz a água poluída então vou puxar ele com uma ponte é que pode ser contínuo fluxo ele entra para cá e na volta ele pode voltar por aqui e assim e aí ele vai por aqui por baixo vai entrar aqui e vai sair por aqui entrar aqui nessa ponte não existe mais é isso construí tudo isso aqui em sub 10 porque aí essa ponte aqui eu construí ela por último quando senão ela vai fazer voltar ah pode construir logo tudo depois eu ponho para desconstruir o cano senão se construir essa ponte aqui vai atrapalhar o fluxo aqui mas aí não tem problema o fluxo dar uma paradinha não é até bom que eu desconstruo o cano aqui como eu tô sem players né ó vou desconstruir aqui ó pronto perfeito eu já desconstruí esse resto aqui tá tudo certo fez uma bagunça ninguém liga certinho temperatura 86 graus tranquilo quanto tá aqui já de nafta 300 quilos 500 quilos uma limpada aqui tem de alerta amarelo aqui ferro obsidiano esvaziador de garrafa acho que já deu já de nafta né 338 quilos tá bom só mais uma garrafinha tem alguém trazendo tem a camila trazer a garrafa aqui aí camilota só cancelar desmontar aqui em cima eu só tenho que botar esse bloquinho aqui de volta se eu desse muita sorte ficava só hidrogênio aqui e o oxigênio subia mas eu não vou dar essa sorte deve estar trocando a temperatura aqui já tô vendo já tá trocando já tá entrando a menos 6 rapidinho vai baixar essa temperatura aqui limpar aqui aqui eu já posso fechar e aqui eu já posso fechar também opa como assim já pode fechar Marcelo e as 10 gramas aqui então depois quem é que vai entrar aqui pra mudar já mudou beleza agora sim opa uma flicada aqui e é isso só falta ligar o cabo aqui mas eles faltou alta tensão aqui né eu falei que ia puxar daqui poderia também puxar daqui de trás ó com um adaptador assim tem alguém morrendo de fome peraí que eu já vejo quem é dois morrendo de fome o perigo quem tá morrendo de fome e aonde ih rapaz tão preso ih caramba putz deu aquela bugada aqui 12 toneladas de enxofre significa que bugou daqui de baixo putz então tá acontecendo isso pode ser que aconteça com magma ó aqui ó 24 toneladas de enxofre ó vamos ver se tem mais na linha reta aqui ó aqui ó 24 toneladas de enxofre a 99 graus nossa que arregaço é aqui o problema eu preciso dar uma atenção aqui pra na verdade eu tenho que colocar aqui pra levar enxofre permitir o uso manual aí beleza vamos voltar lá que já já a gente volta aqui pra mexer deixa eu só faltou a ponte aqui só agora putz então esse bug ainda não foi resolvido tem limo aqui 7kg de limo tem uma bolha aqui por aca ok temperatura essa bomba aqui acima de zero pode ligar até deixar no vácuo aqui não tem problema o hidrogênio vir pra cá né que ele já sobe aqui ó então tá tudo certo e vai demorar um pouco né isso aqui é só esquecer agora porque gás aí beleza vamos lá vamos pro projeto do episódio que é começar a fazer os blocos é os blocos artificiais artificiais não né naturais né mas são artificiais eu tinha colocado negócio que eu tava pensando em fazer a criação aqui mas eu não vou colocar aqui mais não acho que aqui eu vou colocar a produção de fertilizante então se eu for fazer a sala aqui tem que ter 96 é o máximo né 96 dá onde tem que ter 2 96 dá aqui então dá duas portas aqui certo conferir 96 é 96 né não mudou não né a gente fica usando mod fica usando as coisas depois esquece estufa 96 blocos deixa eu ver aqui agora 112 104 96 dá aqui conferir 96 bom vamos lá o que que eu poderia fazer aqui para criar meus blocos meus blocos naturais eu poderia usar o enxofre eu poderia usar magma né magma muito quente mas aí é complicado né e poderia usar também é o que mais poderia usar poderia usar o fósforo tá mas todos seriam muito demorados do processo porque vai ser muita coisa então eu acho que eu vou ir para as portas mesmo acho que não vai ter jeito não vou ter que ir para as portas então eu vou é vou colocar um um sim peraí deixa o primeiro o que vai dentro da sala que vai dentro da sala é uma estação de agricultura ativar né o o buff e um ponto de soltura de criatura é isso que vai dentro da sala precisa do alimentador não não precisa de fato não do alimentador mas se precisar provavelmente vai sobrar espaço deixa eu ver se eu pular de de dois em dois aqui que a gente pode ir fazendo deixa eu ver não de um em um né pula 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 aqui eu pretendo plantar a flor de seda aí e aqui e aqui beleza sobrou um espacinho ainda é sobrou um monte de espaço na verdade sobrou um espacinho não precisa ser bloco pode ser bloco normal que eles constroem rapidinho a pegada é essa aqui ó vou fazer assim que aí eu volto construindo em cima assim assim e assim essa é a pegada com as portas caramba vai cobre aqui eu tenho muito cobre ainda pra escavar quer ver só aqui ó só aqui já resolve quase todos meus problemas só nesse pedaço aqui muito cobre tava aqui também ó escapa pra parte de baixo a ideia é isso aqui esse aqui é o padrãozão né é fora isso eu vou precisar de alguma logística né que eu vou precisar dos coletores aqui ele tem que pegar aqui mais ou menos e aí ele vai dividir com esse aqui e esse último aqui vai ficar independente coletores essa aqui é o core né é o padrão o resto a gente vê depois então isso aqui eu posso copiar e colar em todas as outras salas mas eu acho que talvez dê ruim pra eles passarem embaixo tirar uma uma foto aqui o material básico é esse aí copiar com a porta né Marcelo presta atenção aí ah não vai dar pra construir os coletores cabeção então o esquema é esse aqui é aqui é melhor não pôr nada aqui é melhor fazer um viveiro por causa do enxofre ali põe um aqui e e e um aqui é aqui aqui embaixo mesma coisa é que tem espaço deixa eu ver se vai ter alguma coisa me atrapalhar aqui eu vou deixar um espaço do canto é aqui ah e as portas não tá copiando Marcelo só anta agora que eu me toquei ocupar esse mapa vamos ocupar esse mapa tá bom pelo menos aqui o bruto aqui tá dando pra pra usar o a blueprint né menos mal aí beleza aqui vi desconstruindo esses blocos aqui já vamos trazer o pipe pra cá criatura pipe pipes, pipinhos e pipões tia tiazinha tubi 10 onde é que elas estão tem duas aqui no refeitório que eu deixei aqui guardada na verdade só tem uma outra já deve ter morrido já nessa altura pipe 10 nessa aqui pode levar pra lá já uma só o suficiente pra fazer tudo mas tem mais cadê eu já tô fechando já já tem outra aqui fugiu passar sub 10 tem mais cutia deixa eu ver ovo de cutia cutia criatura nada aparece o ovo de cutia que estranho ah tá porque é mod que mostra as criaturas o ovo conta com mais uma aqui 3 tá bom 3 é o suficiente vamos adiantar já essa plantação aqui começar já pode ser 9 já o problema é a cutia ficar presa na porta aqui né tá começa dando aquele ruimzão já 3 3 4 que aí eu vou ter que escavar apesar que eu acho que eu posso laçar ela e ela sair de dentro da parede né alerta amarelo ainda ó já ficou presa ali ó fazer os blocos assim porque meu ia demorar muito pra fazer os blocos com com enxofre ou com na magma nossa ia demorar demais dá pra fazer ia demorar muito e era melhor fazer se fosse pra fazer era melhor até fazer bombeando do que na garrafa bombeava já logo uma camada de 400 kg de enxofre e já resfriava logo tudo de uma vez seria mais inteligente do que ficar garrafinha por garrafinha mas gastaria o dobro né e aí de qualquer maneira eu ia ter que escavar depois o enxofre errado e eu ia sair perdendo muito material principalmente enxofre né que é bem útil e não aí rapaz mas vai dar plantação aqui ok o que aconteceu aqui que o blueprint funcionou aqui eu fiz de baixo pra cima né não não faz sentido ter dado certo aqui o blueprint eu não sei o que aconteceu não ai meu deus do céu ai que zica eu não sei o que copio certo se eu fizesse de baixo pra cima é eu fiz de baixo pra cima foi isso que deu errado beleza aí botar esse pouco tudo pra trabalhar agora eu não sei se eu faço tudo flor de seda que não né como usa flor de seda e trigo das neves pra fazer o barrotone eu tô interessado já em começar minhas viagens espaciais eu prefiro levar uma geladeira com 100kg de barrotone e ficar me matando pra conservar comida de alta qualidade apesar do barrotone ter uma ótima qualidade rapaz que é serviço pra sogra viu é eu acho que eu vou fazer essa aqui inteira são uma duas três quatro né deu uma duas três quase quatro aqui também fazer meia pode ser meia eu preciso também fazer uma de pimenta coquinho vou ter que fazer um pouco separado daqui porque que eu tô eu vou deixar pra fazer o trigo das neves e o e por que que eu vou deixar pra fazer o trigo das neves e a flor de seda desse lado aqui porque desse lado aqui é a primeira passada da minha água gelada tá vendo a minha água aqui ela ainda passa menos seis ó tá porque lá do outro lado ela já vai passar um pouco mais amena a temperatura sabe o que eu acho que eu vou fazer então acho que eu vou plantar flor de seda flor de seda flor de seda e uma de hangarvore só por causa da vitamina uma de hangarvore eu vou plantar aqui só por causa da vitamina acho que é o suficiente só que essa da hangarvore talvez eu não use a estação de agricultura que é muito desperdício de recursos vai dar certo esse material aqui no chão é comida é isso grão de trigo das neves meu filho não tem pra onde levar né é verdade eu não tenho pra onde levar a comida não tinha parado pra pente mano deixa eu matar esses pacu aqui porque tá tá embaçado aqui quando eu chego aqui no meio da tela aqui putz vai estragar aquele monte de trigo das neves não né quantos tem ali um ah vamos só excelente não estraga então que se dane que susto e infelizmente a desconstrução não tem blueprint né tem que ser manual aqui um dia sai o mod de sobreposição de construção beleza nem terminaram aqui ainda vou dar uma acelerada nesse povo aqui tava pensando em peraí que é construção tá certo aí eles vão desconstruir tudo aqui aqui também eu já vou colocar logo sub 10 logo colocar esse povo pra trabalhar vou muito devagar beleza é tudo bloco que constrói rápido a não ser que fique preso assim ó né se ficar preso assim não tem problema nenhum né como é que sai agora sai tem que tirar assim ó não peraí é não tem jeito não ficar preso aí isso é aí é ninja eu volto construindo esse bloco aqui agora o aplicante gosta de fazer cagada né você viu onde eles se enfiaram parece piada acho que eu tenho que fechar a parte de baixo também tem que fechar o U só conferir botar a porta aqui de novo ó tem um pipe preso aqui ó vou já trazer pra cá sementes só confirmar já ia fazendo caquinha e aqui embaixo também fiz aqui embaixo ainda estou construindo ainda quando eles estão com o stress zerado é o melhor momento aí agora sim bloco de minério de pobre quando eles estão com o minério quando eles estão com o stress zerado é o melhor momento pra pra abusar da sub-10 deixa fazer xixi no traje vai a forra tá deixa eu copiar fazer aqui logo a parte de baixo assim e aí eu já copio logo tudo e assim sufocando não pode quem é que está sufocando caramba Stephanie já bloco aqui e este bloco aqui tá mas se você não acordar é difícil né come daí tranqueira vai morrer nunca mais mais um bloco aqui quase que ela morreu mas faltou muito pouco eles gostam de construir por baixo né eles sempre entram na parte inferior nossa aqui vai dar um trabalho apesar que se eu bloquear aqui eles já não conseguem mais é isso eu bloqueio aqui eles já não conseguem mais se enfiar para lá por baixo aqui faz bagunça mesmo isso aí mesmo já eu tenho que copiar isso aqui Stephanie quase acabou com a brincadeira hoje e pão de fome já começa a ficar chato né vocês comem, eles acham o caminho até a comida e eu também não coloquei oxigênio pro lado de cá esquecendo esse pequeno detalhezinho como deu o alerta de morrer de fome agora então isso significa que ainda dura mais um ciclo esse duplicante rapaz aí já que eu tenho uma passagem de oxigênio aqui quem tá morrendo de fome já vai comer já desce o poste aí até sumiu o alerta beleza então agora nós tiramos vou trazer pra cá primeiro a semente de fruto de seda quantas eu tenho pra falar isso eu nem sei mas eu trouxe pra cá pra esse mapa que tava no mapa 2 semente de seda semente de seda trazer antes de desconstruir aqui ó o pico ó o pico onde ele ficou ele é da mãe ele tava em cima ó o dito tava em cima vinte e seis vinte e seis vinte e seis vinte e seis é bastante vamos construir a porta Trouxe todas já, né? Acho que já. Não se atreva a construir aqui. Sim. Nossa, ainda tem mais sementes. Quantas tem? Ué, 24. Ah, tá. Eles estão tirando daqui de dentro do seu cabeção. E aqui também pode desconstruir. E agora eu tenho que voltar desconstruindo. Aqui na manha agora, né? Você tem que esperar, tem que ir controlando os pipes agora aqui. Beleza? Já plantou a primeira. De luz. Flor de seda precisa de luz, Marcelo. Você esqueceu desse detalhezinho? Apesar que não ia dar pra pôr as luzes ainda, que eu tinha que fazer a blueprint, né? É, eu não sei se tá mais fácil colocar... Vou ver onde a lâmpada vai iluminar. É aqui. Ela ilumina. Aqui ela já não ilumina mais. Se eu colocar a luminária aqui... Ela vai pegar a mesma distância. Não, ela pega uma a mais, né? Só que eu tenho que descer o bloco. Só que eu não preciso de uma a mais, porque só vai pegar até aqui. Aqui não vai ter planta, nem aqui, nem aqui. Então, ao invés de eu colocar a luz normal aqui, que ela gasta 10, né? Eu coloco a luminária normal. Ela gasta 8 e vai iluminar... A mesma coisa. É. Se eu descesse ela um bloco, ela ia iluminar esse bloco aqui, mas esse bloco não vai ter planta. Então é isso mesmo. Já plantou mais um. E pisgodes. E aí agora aqui vai a luminária, pra gente continuar a nossa... Esquema. Lumináriazinha. Colocar aqui e pega 4. Certo? Já vai plantar mais um. Esse é o pipetão demais. Eu tenho que colocar a outra aqui. E finalizo com uma aqui. Se eu colocasse ali o local de... Peraí, essa aqui vai até onde? Essa vai até aqui. Se eu colocar aqui o local de trabalho, eu fico iluminado. Perfeito, ó. O local de trabalho fiquei iluminado ainda. Onde que eu vou trazer essa eletricidade aqui? Daqui, ó. Pode voltar a ser 5, né? Não precisa mais ser 10. Ops. Tem que tomar cuidado com os blocos que eu acabei de criar. Posso passar por aqui? Posso, né? Posso. É até aqui, por enquanto. Que bola. Tá, vamos já dar uma eletricidade aqui pra essa encrenca aqui. Marcelo, tá viajando aí. Os pipetão plantando tudo aí, mano. Você tá... Tá moscando? Hum, será que a altura de 4 dá pra plantar? Vixe, agora eu não lembro, hein? 4 de altura, eu não lembro se é o suficiente. Eu não lembro também se ele vai plantar com o cabo aqui, mas eu acho que planta sim. Vou até ir buscar a semente, ó. Pau. Pimba. Tá, vamos iluminar já logo. Parte de baixo, depois ele se constrói devagar. Plantou aqui? Não, não. Lembrando que os pips, depois eles saem daqui e vão pra lá, porque as lagartas vêm pra cá. Falar nisso, o viveiro de lagarta eu vou fazer ele aqui, ó. E agora eu preciso que elas fiquem cuidando da lagafruta, pra que elas mantenham, acho que talvez é melhor fazer o viveiro lá, então, onde elas já estão. Talvez seja melhor fazer o viveiro aqui mesmo. Viro essa aqui da ponta, virou essa aqui da ponta. Acho que é a melhor opção. Fecho aqui. Fecho aqui essa parte de trás. Quanto vai dar de tamanho aqui dentro? Eita, deu 111. 36 dá aqui, ó. Vou colocar aqui, então, ó. Isso com 3 de altura, né? Tá aqui, ó. Se eu colocar... Aqui eu não consigo colocar 3 de altura. E só dá pra ser com 4, porque já tá feito, né? Então aqui, 96 dá aqui, ó. Vai dar uma menos ainda, porque esse autocoleitor tá bem no caminho. Vai dar aqui, ó. Ó a zica que eu estou me envolvendo. Talvez não tem problema, né? Perder algumas lagafrutas aqui. A quantidade que eu tenho de comida, de enxofre que eu tenho, o enxofre nem tá dando conta mais. Daí aqui vai ficar... 2 de altura. 1 de altura aqui. Vou finalizar aqui. Vou finalizar aqui. E aqui. Aí eu tenho que colocar aqui dentro ainda o sacudidor de criatura, né? Vixe, Maria. Cada hora eu me enrolo mais. Arranca esses 3 aqui. Pronto. E aqui, arranca esses 3 aqui, que são os da ponta. Pronto. Beleza, vai ser aqui. Ok. Beleza, vou finalizar esse episódio por aqui. Eles estão na manhinha, estão construindo ali. Por que eles não chegaram ainda pra construir isso aqui? Tá inacessível? Por que é que tá inacessível? Porque eu tirei a escada daqui. Por que é que eu tirei a escada daqui? Nem sei. Ah, eu ia passar a tubulação aqui. Foi por isso. Próxima. Quase lá, hein? Quase lá. Os Pip estão fazendo o serviço deles. Vou pegar essa água aqui, ela tá me atrapalhando. Ok. Já deu pra iniciar. Já entenderam já qual vai ser a ideia. Agora aqui é só esperar terminar aqui pra ir desconstruindo, né? Deixar eles descansar um pouco. A gente se vê no próximo episódio. Ó, acendeu a luz. Já tá nascendo. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio. Obrigado.